E aí, gente? Tudo bem com vocês? Se vocês estão bem, eu estou bem também. Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal. Sejam bem-vindos e pra quem já é velho, tamo junto, é nóis. Bom, meu nome é Jéssica. E antes de eu começar o vídeo, antes de eu começar a minha rotina realzona aqui pra vocês, eu vou pedir logo pra vocês deixarem o like, comentar muito aí embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Gente, na real, na real eu acordei 9 horas, porque era pra gravar pra vocês. Mas aí a cama me chamou, eu voltei pra cama e acordei agora 10 horas. Então, tô gravando pra vocês agora 10 horas da manhã. Bom, vai ser bem realzão mesmo, gente. Eu não vou ficar de feira escurite. Ai, faço isso na minha rotina, faço... Não, é realzão mesmo, entendeu? Porque, gente, é real, entendeu? É vida real aqui, tá ligado que nós? É real. Eu tento aqui mostrar o máximo de realidade possível pra vocês. E não vai ser diferente nesse vídeo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou arrumar a casa. Ou tomar banho, não sei. Mas, enfim, vamos lá, vamos resolver. Vou levantar aqui. E já arrumei a cama, porque eu levantei, né? Arrumei e depois eu voltei e deitei de novo. Gente, ontem faltou água. Então, eu fiz aquele negócio, tá ligado? A meia sola. Então, eu fiz a meia sola. Lavei só o que precisava lavar, tipo... Jessiquinha, essas coisas. Então, eu vou tomar banho. Ou não. Acho que eu vou arrumar a casa primeiro, depois eu tomo meu banho. E, mano... Porque, assim, gente, eu sou a última a acordar. E aí, o meu irmão tá aqui, já assistindo TV, no quartinho dele. Fran, oi? Eu não lembro, né? E o meu irmãozinho já tá aqui ainda dormindo, né? Que é aquele que eu falei. Acordou! Nossa, eu achei que ia pegar ele no flagra pra poder falar a mão dele pra vocês, mas não consegui. Não, sai fora. Bom, agora eu vou começar a arrumar a casa. No caso, né? Gente, aqui é bem rapidinho, entendeu? Bem... Oi, oi, oi. Mete o like, dedo o like. Já comecei na rotina. Porque... Que é isso, menina? Gente, eu vou mostrar pra vocês as filhas do meu padrasto, que estão aqui em casa. E, mano, elas acordam muito, muito cedo. E, tipo... Elas são do Piauí. Então, tipo... Elas acordam muito, muito cedo. E, tipo, já vai fazer as coisas. E eu fico, mano, calma. Respira, vamos conversar. Calma. Aí eu falo. Gente, fica um pouco mais na cama. Aí elas vão lá e acordam. Eu falo. Meu Deus, como conseguem? Eu queria ter essa vontade que elas têm aí de acordar cedo, né? Mas eu vou mostrar pra vocês as filhas do meu padrasto. Faz dois dias que elas... Três, eu acho, que elas estão aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né? E vou arrumar a casa. E vou parar de falar. E agora vamos pro... Gente, isso aqui é a Ana Júlia. Dá um oi, Júlia. Oi, gente. Ela tem 16 anos. Essa aqui acordou... Que hora você acordou? Seis horas. Ela acordou... Gente, ela acordou seis horas. Quem que acorda... Quem que acorda seis horas, pelo amor de Deus? Essa aqui é a Milena. Ela tem 13 anos. Dá um oi, meu. Oi, gente. Essa aqui acordou no horário que eu acordei. Hoje, pelo menos. Porque é outra que acorda cedo pra caramba. Ele tá comendo... Gente, vocês gostam disso aqui? Eu não gosto, não. Mano, não tem gosto de... Sei lá, parece vômito, mano. Gosto é gosto, né? A Ana Júlia acordou seis da manhã e lavou a louça. Olha que tudo de louça, gente. Ela lava porque ela quer, tá? Pelo amor de Deus. Eu vou comer... Acho que eu vou comer uma fruta e um pão e tomar café. Nada se combina, mas... Né? Gosto é gosto. Eu vou comer uma fruta. Eu esqueci o nome dessa fruta. Uma goiaba. E vou comer um pão e café. Ai, gente, eu ainda tô com sono? Calma aí. Calma aí que minha animação vai começar. Mas não agora, que eu já tô com sono. Gente, eu ia tomar café, mas resolvi não tomar. Vou tomar esse... Água de coco. Porque tem e eu vou tomar, entendeu? Não tem essa. Não tem e eu vou tomar manteiga no pão. Quem passa manteiga no pão sou eu e mais ninguém. Gente, vocês também passam manteiga no pão? Dos dois lados ou é só de um? Eu sempre passei dos dois lados. Me falaram que era de um, porque aí a manteiga passa pro outro lado. Mas quem gosta de manteiga sou eu também e mais ninguém. Gente, se as microondas também são assim, eu tenho medo desse microondas estourar. Ou ele tá possuído. Porque, na moral, olha isso. Tipo, tá, não tá nem rodando, não tá nem com número. Aí a pessoa abre e começa a rodar sozinho. Gente, eu tenho muito medo desse microondas estar possuído, entendeu? Porque, olha... Vocês já viram isso? Eu nunca vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, terminei ali de comer. Tô com o buchinho cheio, entendeu? Eu já tô até mais feliz. E eu acho que tem roupa pra colocar no varal. Então eu vou colocar a roupa no varal. E depois eu vou pra casa arrumar a casa. E vamos ver o que tem mais pra fazer. Gente, não tem roupa pra colocar no varal. Eu escutei um Glória. Glória! Gente, olha esse bizarinho que eu achei aqui. Achei bonitinho. Vou pegar pra criar. Olha que bonitinho. Olha, gente, que bonitinho. Aí vai um besouro venenoso. Eu tô aqui, olha, gente, que bonitinho. Do nada ele me pica. Mas acho que não é não. Deixa ele aí, né? Não faz mal a ninguém. Bom, pra começar, né? Eu vou arrumar esse quarto. E eu vou passar... Vou arrumar ele. Vou organizar ele. Que tá um pouquinho, assim, fora dos lugares e coisas. Mas nada demais. Eu vou organizar meu quarto. E... Gente, eu coloquei ali meus sapatos, ó. Ficou bem melhor, né? Não sei se vocês estão vendo. Ó. Coloquei ali meus sapatos. A gente já tá tudo bagunçado. Mas o dia que eu arrumei tava bonitinho. Tá, então eu vou arrumar aqui meu quarto. E eu vou mostrar pra vocês também. Gente, eu nem sei se tá gravando no... Eu tenho que comprar um tripé, gente. Não dá. Eu esqueci de dar bom dia pra minha princesa. Amor de Deus do céu. Gente, eu esqueci dela. Quando eu acordo, eu pego ela e levo lá pra baixo. Só que hoje, justo hoje, eu esqueci. Então eu vou levar ela... Oi, Jesus. Vou levar ela lá pra baixo. Gente, ó. Dá bom dia pra ela. Na verdade, você. Seja educada e dê bom dia pros meus inscritos. Dê bom dia. Dê bom dia pros meus inscritos. Dá bom dia, princesinha. Eu vou colocar água aqui, gente, que tá acabando. E vou colocar comida e vou limpar isso aqui. Gente, o estado do meu quarto é atualmente. Ele está assim. As malas das meninas estão aqui. Tá bagunça aqui. Mas eu vou dar só um tapinha. Porque eu não vou ficar arrumando esse quarto, entendeu? Porque ele não tem jeito. Então, vou arrumar ele. E aí já mostro pra vocês. Gente, depois de tanto tempo de briga... Olha aqui quem tá arrumando a cama. Que tem que precisar pedir. Jesus, que homem de casa é de chuva do chão. Tá, agora eu vou arrumar o meu quarto. Gente, já passei um paninho aqui no chão. Falta arrumar ele e colocar aqui no canto. E arrumar aquele colchão aqui. Não tem muita coisa pra fazer, né? No meu quarto. Mas... Já arrumei aqui. Vou ter que colocar esse tapete aqui. Mas... Agora eu vim aqui pro quarto do meu irmão. Tá bagunça como sempre. Passei o pano. É só por cima, mamãe, eu vou ler pra vocês. Eu tenho que dobrar essas roupas, mas é a parte da tarde. Então, não vou dobrar agora. Porque é só a parte da manhã que eu estou gravando pra vocês. Agora eu vou arrumar o quarto da minha mãe. Né? O quarto da minha mãe é o quarto mais arrumadinho que tem. Parabéns, mamãe. E você é um ótimo exemplo. E aqui. E aí eu vou descer lá pra baixo. Cês entenderam? Então, eu vou arrumar aqui. Vou descer lá. Oi? Você vai pegar meu presente? Que presente? Ai, gente. Ainda tenho que me arrumar rápido. Porque eu tenho que ir lá na escola do meu irmão. Pegar presente. Pegar a cesta. Fazer a matrícula dele. Eu estou ferradíssima. Mas... Pegar o presente do meu irmãozinho aqui na creche também. Não, é só na creche, né? É só na creche que eu vou pegar o presente. Então, eu vou passar na creche do meu irmão. Vou na escola do meu irmão. E vou fazer a rematrícula do meu irmão. Porque sim. Eu sou quase que a mãe dessa menina. Dessa criança aqui, ó. Eu sou quase que a mãe dele. Né? Que eu faço todas as coisas pra você? Olha, me deixou no vácuo. Me deixou no vácuo. Mas eu sou a própria mãe dele. Eu faço tudo, tudo, tudo que eu tenho que fazer. Como eu sou de maior, minha mãe, ó. Nas minhas costas, entendeu? Mas eu gosto, gente. Eu gosto de cuidar do meu irmãozinho. Bom, agora eu já limpei aqui a escada. E vou tirar a sujeira daqui de baixo. Aqui embaixo não tá sujo. Ó. Aqui embaixo não tá sujo. Então vai ser bem rapidinho pra gente poder limpar. Aí eu vou limpar e mostrar pra vocês. Não tá muita bagunça não, gente. Dá pra encarar. O que tinha mais bagunça era a louça. E a Ana e a Júlia lavou de manhã. Então tem muita coisa pra fazer. Ó. Carinho pra casa. Só vou passar um paninho mesmo. E que não era aquela cueca ali. Mas é que eu joguei as roupas tudo aqui pra poder colocar lá pra lavar. Mas tá assim, ó. Ai, gente, cansa, viu? Agora eu vou arrumar o quintal. Porque ontem teve churrasco. Mas não é muita coisa também, não. Gente, agora eu vou limpar a casinha da princesa. Mas é bem fácil de limpar. É... Eu tô com... O chão tá molhado. E eu não queria deixar ela no chão. Mas quando eu limpo a casinha, eu tenho que deixar ela em algum lugar. Então eu vou deixar ela ali no chão. Enquanto eu limpo a casinha dela. Bem, amor. Fica aí no chão. Eu tenho que fechar a porta, senão ela vai embora. Não, não. E aí? Eu vou só tirando, sabe? Gente, isso aqui, ó. Que é fareladinho. Tá vendo, ó? Na verdade, são esses coisinhas aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Mas quando ele molha, ele fica, sabe? Esfareladinho. E aí o xixi, ele não fica vazando, assim. Eu vou limpar aqui. E aí eu volto pra vocês pra mostrar como é que eu coloco as coisinhas. Enfim. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu tô aqui com assim. A casinha dela já tá aqui limpinha, né? É, eu às vezes lavo, às vezes bato quando tá muito sujo. Ó, as pernas da lavanda. Mas a casinha dela já tá aqui limpinha e agora eu vou organizar. Bom, isso aqui eu uso pra colocar ela pra dormir. Então ela dorme aqui. Ela não faz xixi aqui, se vocês repararem. Eu nem passei água e, tipo, não tem nada de fezes aqui porque ela não faz nada aqui. Gente, aqui fica essas palhinhas aqui de madeira, sei lá. Essas coisinhas aqui, ó. Tá vendo? Pra ela, pra ficar macio, pra ela poder dormir. Então aqui fica essas coisinhas assim. Eu vou colocar aqui. E aqui fica a caminha fofinha dela. Ó, aqui fica a caminha, que é bem fofinha dela. E aqui eu vou colocar o pratinho dela, né? Aqui no caso. E aqui onde ela faz as necessidades dela. Gente, ela é muito organizada. Ela não faz em nenhum lugar. Só aqui. Então, tipo, ela come aqui e já sai aqui. Então, bem prática ela. E aí, gente, eu só fecho. No caso, né? Que é onde ela, aqui ó, o seu cadinho dela. E eu vou descer. E aí eu deixo a gaiola dela aberta. Ela sobe por aqui e vai comer. A água dela já tá ali, como ela quiser. Ó, pra ela entender. Eu faço o barulhinho, que tem comida. E aí ela vem comer aqui dentro. Ela acha a casinha dela e come aqui dentro. Pronto. A casinha dela tá limpa, tudo organizadinho. E ela tá ali correndo. Cadê ela? Aqui, ó. Ela aqui já tá aqui escondida, ó. Olha ela aqui, ó. Calma! Gente, ela é muito medrosa. Aí ficou assim o quintal. Não tá tão organizado, mas ficou assim. Agora a gente vai subir lá pra cima. Eu tô aqui no banheiro. Vou tomar banho. Gente, como eu estou suada. Olha isso. Muito suada. Cansa, tá? E olha porque eu só fiz o básico. Comecei... Qual foi a rápida até? Comecei 10, terminou os meio-dia. Agora eu vou tomar banho. Cuidar de mim, né? Porque eu mereço. Porque ontem faltou algo e eu não tomei banho. Só lavei a perseguida. Então, vou tomar banho. Agora sim, vou tomar banho. Gente, ó. Não tô fedida não, tá? Se eu tivesse... Você sabe muito bem o que eu falava. Mas eu não tô, não. Só tô com os pedidos do vácuo, mas nada de mais. Gente, tô aqui com a touca já. Porque eu não quero molhar meu cabelo. Vou tomar um banho ali. Já ligou o chuveiro. E... Antes de eu fazer limpeza de pele, eu vou usar esse sabonete aqui mesmo. Que eu só uso pro rosto. Enfim, era só isso que eu queria falar pra vocês. Eu tomo a banha e eu já volto. Pra gente poder fazer limpeza de pele, tá bom? Não vou molhar meu cabelo, como eu falei pra vocês. Porque senão vai ficar uma bucha. Já tomei meu banho aqui. Agora eu vou escolher uma roupa. Porque eu vou ter que ir lá na escola do meu irmão, né? E eu vou escolher a roupa. E aí a gente já volta pra mim poder limpar a minha pele. Porque eu faço isso um dia sim, um dia não. A noite. Mas como ontem eu não fiz porque estava faltando água. Eu vou fazer hoje com vocês de manhã. Gente, ó. Eu vou com essa roupa. Esse short foi eu que fiz. Eu vou com ele mesmo. É só pra mim ir ali. Não tem nada. Mas eu tô com essa roupa aqui toda de branco todo ano novo. E aí agora eu vou fazer a limpeza de pele. Bom, vamos lá. Gente, eu vou usar esse negócio. Eu vou usar essa argila aqui. Que ela... Eu fiz uma misturinha. Ela é argila verde com café. Eu não sei se eu já falei dela pra vocês. Mas eu recomendo demais fazer essa misturinha. Porque é muito, muito bom. E assim, mano. O café é maravilhoso, né? Então, juntou tudo. E vou passar... E vou jogar esse soro. Que ele também é muito bom. Se não tiver soro, vocês podem passar e jogar água. Mas eu recomendo vocês passarem um sorinho. Que é muito bom, entendeu? E agora eu vou misturar. Nossa, eu tô olhando a minha garganta. Ai, gente, socorro. Vou olhar ali no espelho. Porque se eu tô sem espelho aqui... Que vergonha você ficar me olhando. A pele ficou assim, gente. Passei ali um produtinho. Solar. Meu. Toda vez que eu vou gravar, eu me fico com essa cara. Olha aí, mãe. A cara que você faz. Mostra aí a cara que você faz. O produtinho tá aqui no rosto. Passei ali um protetor solar. E eu vou ficar assim. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Amo vocês muito. Tchau.